Tá, esse ser humano então, com as 12 hélices de DNA, foi criado um único indivíduo, até onde se tem entendimento pelas tabuletas? Não, não, foi criado a DAPA, e a DAPA foi criado Lilith, que era a Eva, e eles tiveram seus descendentes, tinham vários. O que aconteceu com eles? Então todos eles tinham as 12 hélices? Foram desativadas as hélices, e eles foram expulsos do paraíso, que não era o paraíso, o Jardim do Éden era Edim, era o lugar onde ficavam os reis Anunnakis, na Mesopotâmia. Ele falou, eles têm que evoluir espiritualmente, vai com Deus. Eles acabaram se misturando, acabaram se desenvolvendo, os outros também foram todos criados dessa forma, só com as duas fitas de DNA, o que nós temos até hoje. Mas nós temos as 10 fitas energeticamente no nosso DNA, nós só precisamos ativá-las. Como nós vamos ativá-las? Fazendo a nossa ascensão espiritual, quando houver a passagem para a quinta dimensão, que é o que está acontecendo agora. Eles já sabiam disso, tanto é que todos os Anunnakis, eles tinham, quando nós pegamos as figuras, eles tinham relógio. Aquilo não era um relógio, aquilo representava que eles tinham a noção de tempo, e eles sabiam que esse tempo chegaria. Então, nos foi dado esse tempo para que nós pudéssemos aproveitar a transição planetária e fazermos a nossa ascensão, ativando essas 10 fitas de DNA, para que nós possamos contribuir para a evolução do nosso universo, que esse é o fator. O fator não é somente ascensionar até as 10 fitas e tudo bem. Nós temos muito trabalho pela frente. Nós somos uma civilização que está em evolução e nós vamos fazer parte da evolução do nosso universo. Então, vamos ver se eu entendi. As fitas de DNA foram desligadas dos indivíduos vivos, enquanto eles estavam vivos. Nós temos esses mesmos espaços, digamos, dessas fitas desativadas. Então, seguindo essa mesma analogia, as fitas poderiam ser reativadas em nós, humanos, ainda vivos, ou teríamos que, digamos, seriam as nossas descendências? Vivos. Seriam os filhos dos nossos filhos que já nasceriam com as fitas ativadas. Então, a gente pode ativar as fitas enquanto vivos. Quando nós passarmos para a quinta dimensão. Porque nós vamos fazer essa transição encarnados. Ainda. É interessante isso, não? Nós vamos... Bem interessante. Nós já conseguimos, muitos, muitos, muitas pessoas já conseguem viver um estado de espírito vibracional da quinta dimensão. Já não conseguem mais ser tão afetadas pelo que está acontecendo. 2024 é um ano em que a separação do joio e do trigo, que foi sempre dita por Jesus, começa a se acentuar. Nós tínhamos duas linhas de tempo andando paralelamente, terceira dimensão e quinta dimensão. A partir de 2024, essas linhas vão começar a se separar. Você vai ver pessoas completamente na terceira dimensão, completamente ainda dormindo, enraizadas em todo o sistema e você vai ver pessoas vivendo completamente como se elas vivessem em um outro mundo. Não que elas não tenham conhecimento do que está acontecendo, mas o que está acontecendo não as afeta mais. Não que elas não tenham compaixão, não que elas não olhem e acham aquilo legal. Não, claro que não, mas elas entendem que para ajudar as pessoas, ela não pode deixar a energia dela cair. Ela tem que continuar sendo luz, ela tem que continuar contribuindo, ela tem que ter ainda a coragem, ela tem que ajudar. Vamos ter um exemplo do Rio Grande do Sul. Tem pessoas que sucumbiram, tem pessoas que, nossa, o que está acontecendo? E tem pessoas que falam, não, eu vou lá ajudar. Eu não posso sucumbir, eu tenho que ser forte, eu tenho que ir lá ajudar de alguma forma, ou financeiramente, ou fisicamente, estando lá, ajudando, orando por eles, trabalhando aqui para poder mandar, nós mandamos agora caminhão de água para eles. Nós não podemos sucumbir, nós temos que ser mais fortes. Nós temos que ter mais luz para poder ajudá-los, para poder esticar a mão. Não adianta você se jogar e falar, vou junto. Não, nós vamos ajudá-los. Então, é isso que está acontecendo. Pessoas já vibrando nessa energia, sabendo que existe, e como eu posso ajudar e como eu posso contribuir para ajudá-los, e não ir junto com eles. Já tem bastante. E agora é a separação, que chama-se a separação do joio do trigo, já começou esse processo. Júnior, quando você fala de quinta dimensão, vai de encontro com aquela história do Chico Xavier, de 2052, ou não é muito bem isso? Vai de encontro, e essa linha de tempo que Chico Xavier falou já foi antecipada. Não é mais 2052. Qual é? É muito antes, muito antes. Já foi alterada essa linha de tempo, isso já foi até falado, até canalizado isso. Porque as linhas de tempo vão mudando de acordo com a evolução do planeta. Ele tinha uma linha do tempo e essa linha do tempo conseguiu ser antecipada. Nós estamos falando que a transição planetária, assim, eu não gosto, eu não sou um cara que dá datas. Eu não sou uma pessoa que gosta de falar em datas, porque como eu sou muito prático, como eu sou muito, eu estudo. Se eu falar em datas, nós vamos falar que nós estamos errados. Nós sabemos que essa linha do tempo foi mudada e que nós estamos passando pelo ápice da transição planetária. Nós podemos falar em dois anos, nós podemos falar em três anos, nós podemos falar em dez anos, nós podemos falar amanhã. Tudo pode. Quando as pessoas me perguntam quando, eu falo, não preocupa-se quando. É amanhã. Ah, não, amanhã não dá, amanhã eu não estou preparado. Eu falo, então não me pergunta quando. O seu foco não é quando. O seu foco é, eu estou preparado? Eu estou melhorando a cada dia? Eu estou fazendo sempre alguma coisa para ter maior autoconhecimento? Conhecimento, buscando mais conhecimento, conhecimento que agregue, porque tem gente que busca, achar que buscar conhecimento é saber tudo, de tudo. Então eu falo para os meus alunos e meus seguidores, olhem aquele conhecimento e falam, isso aqui vai me ajudar, vai agregar no meu conhecimento, na minha jornada. Eu vou me tornar uma pessoa melhor se eu souber isso, porque também não adianta você se entupir de conhecimento e não transformar esse conhecimento em sabedoria. Não adianta você ser uma biblioteca ambulante e não fazer nada. Não é o conhecimento que vai fazer você ascensionar ou você evoluir. É o que você faz com ele. É torná-lo sabedoria. Então não se entope de conhecimento. Saiba o suficiente ou que agregue para você. Isso aqui vai agregar no meu conhecimento, vai agregar na minha jornada. Ótimo. Ah, isso aqui é curiosidade, porque o ser humano é curioso, ele quer saber de tudo. Ele quer saber a cor da cueca do Anunnaki. Qual é a diferença? Vai fazer muito, entendeu? Existem umas perguntas que eu recebo lá que você fala, olha, juro por Deus, tem cara que não está dormindo para querer saber coisas que não vai interferir em nada se sim, se não, se está encarnado, se não está encarnado, se está no céu, não está no céu. Então eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar hoje, dentro do que nós podemos fazer. Sim, sem datas, mas assim, foi antecipado. Não é mais 2052 e longe. E longe, com essa transição planetária e com essa energia que nós temos, nós não aguentamos. Nós estamos falando que a média foi 31 hertz. Nós estamos acostumados a 7. Bonto 83. Não dá para a gente sustentar por muito tempo. Cientificamente falando, não tem como um corpo acostumado a viver em 7, a viver por muito tempo em 30, 40, que é o que nós estamos enfrentando. Não dá. O planeta não está aguentando. É uma transição planetária, que não é do planeta Terra. Quando nós falamos em transição planetária, nós estamos falando que tudo está mudando planetariamente. O nosso sistema solar, um sistema estelar de Alcione, da qual o nosso sistema solar tem uma órbita, a nossa galáxia está aumentando tudo e está recebendo mais energia. Isso chama-se transição planetária. Não é exclusiva do nosso planeta. A gente sempre gosta de achar que é só com a gente que acontecem as coisas. Mas não é exclusivo do nosso planeta, e sim de toda a nossa galáxia. O Júnior, como que seria, dentro dos seus estudos, então, esse ser humano com essas 12 hélices de DNA ativadas mudaria a estrutura física, biológica, capacidades psíquicas, telepatia, talvez, telecinese, o que aconteceria? Nosso corpo vai ser muito mais sutil energeticamente, e nós vamos usar 100% do nosso cérebro. Pode colocar aí telecinese, telepatia. Imagina a evolução que nós teremos usando 100% do nosso cérebro em tecnologia, em coisas. Por isso que eles deixaram limitado à evolução espiritual. Então nós teremos muito poder, nós teremos o poder de manifestar qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer instante. Esse é o poder. Nós já somos co-criadores da nossa realidade com apenas 5%. Nós somos co-criadores, nós criamos. Co-criamos, você imagina com 100%. Existe um filme muito interessante, também fugiu o nome. Lucy. Lucy. É legal esse filme. Lucy. É. É, eu acho que ali você tem uma noção do que é ter 100%. Ela tem aquele negócio que estoura na barriga dela, que ela está levando. É isso mesmo. E aquilo acaba afetando e ela acaba aumentando o uso 10%, 20%, 30%, 50%. Ela bate 100% do uso do cérebro. É mais ou menos isso que vai acontecer com a gente. Claro que não daquele jeito, que ela acabou integrando com tudo. Mas nós vamos ser seres muito diferentes. Nossa base vai mudar, nossa base de hoje é carbono. Nós vamos passar para a base cristal. É isso que vai mexer com a gente e vamos poder usar de uma forma muito mais benéfica para todos. Claro que nem tudo nós sabemos. Isso é o que eu sei. Claro que deve ser 5% ou 6% ou 10% do que realmente nós seremos. Mas é o que nós... É o que eu acredito que a gente vai passar a ser. O que mais importa para mim é que nós vamos poder viver numa sociedade muito melhor, muito mais justa. Nós vamos continuar com desafios, mas vão ser outros tipos de desafios. E nós vamos viver muito melhor com outras responsabilidades, porque com todo poder vem uma responsabilidade, com certeza. E vai ser incrível. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de evolução, eu gosto de... Eu não tenho ansiedade, eu não sou um cara que tem muitas pessoas que estão rezando. Elas falam assim, ah, estou rezando para passar para a quinta dimensão. Eu falo, eu rezo para mim acordar todo dia com saúde, com meu filho, com meu trabalho, fazendo o que eu tenho que fazer, sendo uma pessoa melhor e vivendo feliz no meu presente. Quando vier, veio. Até lá, pode ser cinco anos? Pode. Pode ser dez anos? Pode também. Pode ser daqui a cinquenta anos? Pode também. Não tem problema nenhum. Ah, mas se você desencarnar antes? Meu, se você desencarnar antes, está tudo certo. Eu vou continuar com a minha jornada lá do lado de lá e está tudo bem. O que importa para mim é o presente. Eu faço de tudo para que o meu presente seja realmente cem por cento. Maravilhoso. Muito bom. Você falou que quando eles desligaram essas dez fitas do DNA, eles estavam preocupados com essa evolução espiritual deste ser humano adâmico. A pergunta que eu te faço é, será que a gente entende o que significa a evolução espiritual nos termos deles, nas tabuletas? Estava escrito o que significava essa evolução espiritual? Porque... Estado vibracional. Esse é o estado. Estado vibracional. E como é que nós podemos aumentar ou diminuir o nosso estado vibracional? Através dos sentimentos. Nós temos aí a escala do Dr. Hawkins. Que enumerou, deu nota, estudos de trinta anos e deu nota aos sentimentos. Então, nós sabemos que a nota média, a nota de corte, dizemos assim, é duzentos. Daí para baixo, nós temos aí a raiva, o ódio, o medo, a miséria, a tristeza, a depressão, a ansiedade. São frequências menores. E da coragem para cima, felicidade, prosperidade, o amor, o respeito, são as de alta vibração. E o corte está exatamente aonde? Na coragem. Por quê? Porque você precisa ter coragem. Cara, você precisa ter coragem para evoluir. Você precisa ter coragem para fazer uma jornada de autoconhecimento. Você tem que ter coragem para quebrar, para enfrentar e olhar de frente as suas crenças limitantes, que é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje. As nossas crenças ou as crenças que foram colocadas pela sociedade, pelas nossas famílias, que não tinham noção dos dogmas, a doutrinação. Então, a linha de corte é a coragem. Precisa ter coragem para despertar. Precisa ter coragem de ser doido que nem nós. De estudar, de buscar, de questionar. Precisa ter coragem. É muito mais fácil você aceitar. É muito mais fácil falar, tá bom, deixa ser, deixa a vida me levar, a vida leva eu, eu pago o boleto, eu me lasco aqui, mas sextou, está tudo certo. Aí vem um churrasquinho, vem uma cerveja. Domingo é aquele dia assim, aí segunda-feira, tá bom, mas sexta-feira chega. É muito mais confortável. Então, nós estamos condicionados à elevação da nossa frequência energética e é por isso que o sistema trabalha nos sentimentos de baixa frequência. Medo, raiva, tristeza, ódio. Então, a nossa condição é elevar a nossa energia, que é o que nós chamamos de, que é o que os evangelhos apócrifos, os evangelhos originais falam, a iluminação, a luz interior, que é o que nós chamamos de chama, acenda a sua chama, por isso que chama-se ascensionar, acender, é acender essa chama, que é o que? Você ser luz. O que é ser luz? Vibrar em alta frequência. Porque na escuridão, na baixa frequência, você não tem luz. A escuridão não tem luz, é um vazio, um vazio completo que precisa da energia humana para poder sobreviver, a baixa energia. Aí é onde mora todo o negócio. Por isso que eles não querem, para que a gente não ascensione, não ative as dez fitas de DNA e continuamos sendo os escravos. sendo o alimento, a energia, as baterias. Eles não querem que nós nos tornamos chama, eles querem que nós continuamos sendo a bateria. Para eles. Que é o que nós somos hoje, simples baterias.